Música Moradores de rua que foram presos porque furtaram três telhas em um prédio abandonado vão aguardar o julgamento em liberdade. A determinação é do Superior Tribunal de Justiça. A prisão preventiva dos dois moradores de rua foi decretada pela Justiça de Primeiro Grau, por entender que seria necessária para a manutenção da ordem pública, já que além de não possuírem documentos, os acusados não tinham ocupação fixa e já teriam passagem pela polícia por uso de drogas. Os moradores de rua foram presos dentro de um prédio abandonado em Teresina, capital do Piauí, pela tentativa de furto de três telhas de amianto. A Defensoria Pública da União entrou com pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pedindo relaxamento da prisão dos dois. Mas o pedido foi negado. No STJ, a Defensoria Pública afirmou que apenas um dos réus responde a processo, que ainda está em tramitação. Ao relatar o caso, o ministro Rogério Schietti lembrou que o valor das telhas é irrelevante e considerou que a prisão preventiva foi injusta. Para o ministro, os acusados estão presos por serem moradores de rua e não pelo risco que poderiam causar a ordem pública. Com a liminar, os réus vão poder aguardar em liberdade, pelo menos até que a sexta turma do STJ julgue o mérito do habeas corpus.